Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui com o Kwid, com pouco menos de 2.500 km, no início da jornada dele ainda, creio que nesse fim de semana a quilometragem irá avançar rapidamente. Falei sobre os pontos positivos, na verdade teve o primeiro vídeo das primeiras impressões com o carro, falei sobre os pontos positivos, falei sobre os pontos negativos e agora eu vou falar sobre comportamento dinâmico na cidade e consumo urbano com etanol na cidade, tá? Vamos lá, um vídeo para as duas questões, comportamento dinâmico, olha o que eu falei sobre a direção 1C direta, até numa garagem aqui como essa, você vai virando aqui, olha que loucura aqui, você vira o volante, ele não vira, aí você tem que virar bastante para fazer uma curva simples, acho que eu quase dei uma volta inteira no volante para fazer uma curva simples, se vocês observarem os carros que eu tiro aqui dessa garagem, vocês vão ver que não é assim, o volante é completamente desacoplado da comunicação com o carro, né? Mas então um vídeo sobre o comportamento dinâmico na cidade e consumo urbano do Kwid. Já rodei com o Kwid para cima e para baixo aí como vocês viram, sempre em circuito urbano com etanol e o consumo, aí ó, olha o volante, estou virando, 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 o volante, e o consumo urbano está sempre marcando no mínimo 9.5 km por litro de etanol, agora estou oscilando entre 10 e 9.9 ali, mas no mínimo sempre 9.5 km por litro de etanol, lembrando que usei o ar-condicionado o tempo todo e andando devagar numa cidade como São Paulo, sem acelerar, ainda não fiz teste de desempenho com ele, pessoal, ainda vou fazer, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí e vamos nessa. Apesar de ter esses quatro pinos na porta aí, cada um deles só fecha a própria porta, apesar dele ter trava elétrica, nem o pino da porta do lado do motorista fecha as quatro portas, então você tem que apertar esse botão aqui mesmo no painel, que tem um barulho inclusive muito rudimentar, então o carro tem, falta um refinamento do básico aqui, né? Não é uma questão de materiais empregados de baixa qualidade, não é só. É uma questão também de falta de preocupação básica com isolamento acústico e por aí vai. Então na cidade, falando um pouquinho do comportamento aqui na cidade, isolamento acústico é bem deficiente da carroceria aqui, você escuta o barulho do motor inteirinho trabalhando, uns tec-tec-tecs lá no motor, na suspensão também, apesar de ser bem macia a suspensão, aguentar bem os buracos, você escuta uns barulhinhos ali na suspensão, ó, pela carroceria inteira você escuta também barulhos lá atrás, então tem muitos barulhos aqui, e é o que eu falei, não é porque o carro é popular, é um carro subcompacto que ele precisa ter barulho, né pessoal? Que ele precisa ser um carro barulhento, você concorda? Uma coisa é ser um carro simples, outra coisa é ser um carro de baixa qualidade construtiva, que é o caso aqui do Kwid, né, Kwid Zen 1.0. Então, não é legal aqui essa questão do isolamento acústico do carro, é muito deficiente já em circuito urbano, vamos ver em circuito rodoviário como é que é, pode ser que a situação mude de figura, né. Eu acelerei só para escutar o barulhinho do motor dele, é, mas você acelera aqui, ó, os três cilindros invadem a cabine inteira, chacoalha o câmbio, chacoalha os pedais de embreagem, de freio, você escuta o motor, você sente no pé a transmissão funcionando, o motor funcionando, então tudo parece que é meio engripado no carro aqui, né, não tem um funcionamento suave, né, apesar de se o comando ser mole, ser simples de usar, na prática ele faz muito barulho realmente, tudo com muito barulho. Bom, sobre o comportamento dinâmico na cidade, para a cidade, se você for uma pessoa pequena, tudo você vai, não tem prazer de dirigir o carro, como eu falei, você não sente prazer algum em dirigir, mas é extremamente econômico, como eu falei, mesmo andando em trânsito urbano assim, truncado como está aqui, está marcando 9.7 quilômetros por litro de etanol, andei, 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 só baixou um palito ali do, do tanque de combustível, do marcador de combustível, ou seja, é um carro que não gasta combustível de jeito nenhum, nem com etanol, você imagina com gasolina quanto que deve fazer, mas a média de consumo urbano dele tem sido entre 9.5 e 10 quilômetros por litro de etanol, às vezes aí bateu até no 11, andando aí nesses primeiros tanques, mas, nesse primeiro tanque, mas via de regra ficou como está agora, mas falta de comunicação da direção, você vai andando na reta, você tem que consertando para a direita, não é que está desalinhado não, desde o primeiro quid já era assim, já era assim, agora, ele tem um bom desempenho, por exemplo, eu estou aqui, vou passar nessa valeta, estou em segunda marcha, soltei a embreagem que acelerei, ele vai embora, ele vai embora, ele tem um bom desempenho, sem acelerar muito, você não precisa acelerar muito ele, joguei quarta, 40 por hora, ele vai embora, ele tem um bom, o torque é suficiente para fazer ele caminhar bem, assim, ele desliza bem, o carro sem fazer muito esforço, agora, já na cidade, você sente, tive que contornar a direção para a direita aqui, como vocês viram, já na cidade, você sente a falta ali, da comunicação da direção, até fazer uma curva como essa, tem que virar bastante, é estranho, quem anda bastante de carro, com outros carros, vai perceber isso aqui, direção é completamente boba, não tem nada de direto aqui, a direção, mas, é tranquilo de andar, você vê que ele foi para a esquerda sozinho, o carro, ele não tem um peso de volante, vocês viram que eu contornei a curva, ele foi indo para a esquerda sozinho, ele não tem um peso de volante, o peso básico, para manter o carro em linha reta, que todo carro tem, então, ele fica jogando para um lado e para o outro, como se estivesse com a bandeja, da suspensão, como se estivesse com a bandeja, da suspensão quebrada, é esse que é o comportamento, mas não é o caso aqui, só uma questão de comportamento mesmo, agora, para dar voltinhas por aí, ele vai bem, nesse aspecto, perdoem vocês aí, a forma muito sincera, que realmente foi sincera, que eu tratei aí, o vídeo dos pontos negativos, mas não podia deixar passar, olha aqui meus pés, que eu falei para vocês, olha aqui, esse daqui são meus pés, olha para vocês, observe o espaço que eu tenho, para conseguir, observe aqui, deixa eu colocar aqui para vocês direitinho, primeira marcha, segunda marcha, olha aqui, não tem espaço, não tem espaço, não tem espaço, ali, do lado esquerdo, meu pé está batendo embreagem, aqui, não tem o apoiador, aqui do lado esquerdo, então, para você conseguir dirigir aqui, eu tenho que afastar um pouquinho, o calcair do outro, para não bater, um no outro, mas eu não tenho espaço nenhum, nem para pisar no acelerador direito, ali, não cabe o pé direito, ah não, mas você tem 1,85m, pessoal, 1,85m é uma altura normal, 1,85m é um pé normal hoje em dia, não é nada que fora do comum, eu não sou João Grandão, tem gente muito maior por aí, ah, mas o carro tem que, o carro tem que caber uma pessoa, de uma estatura razoável, eu não sou fora da curva em estatura, é quase normal, entre aspas, então, realmente aqui os pés, estou parado aqui no semáforo, com o pé na embreagem, eu não consigo nem encaixar aqui direito, até a parte de cima aqui do painel, é próximo dos pedais, então, é bem apertado realmente, é muito apertado, deixa eu ligar o ar-condicionado, aliás, estou falando que ele tem disposição, porque eu não liguei o ar, mas mesmo com o ar, ele tem uma boa disposição, inclusive o ar-condicionado, já falei para vocês que gela, gela, agora eu pisei no freio, e pisei no acelerador junto, lembrando que eu estava usando o ar-condicionado o tempo todo, e o consumo estava igual, por volta de entre 9,5 mesmo, 9,5, talvez 9,5 e 10,5 de álcool na cidade, o pino que eu falei para vocês, que eu mostrei aqui, o pino da porta, e é tudo muito, muito simples, agora de dia, dá para você, tem até um easter egg aqui, mas, não chama muito a atenção, aquilo ali pessoal, aquela alavanca tipo de sinuca, que é da abertura do capô, acreditem, parafuso exposto aqui na carroceria, isso aqui é muito frágil, aparência de muito frágil, veja bem, pode ser um material simples, simples, mas não precisa ser frágil, pino na porta de novo, e o acabamentinho que vocês estão vendo aí, vamos ver se ele tem um pouquinho de agilidade no trânsito urbano, jogando aqui as marchas, é, se você souber tocar o carro, ele até que é um pouco ágil, mas meu corpo está apoiado na coluna B, como vocês estão vendo, direção não é nada direta, agilidade ele tem, motorzinho é mais do que o suficiente, 68 cavalos na gasolina, 71 no etanol, estamos com o etanol aqui, então a situação é, é essa, fui tirar o pé agora da embreagem, meu pé estava no suelo do carro, fui levantar para trocar a embreagem, ele esbarrou por baixo da embreagem, levantou a embreagem, só para vocês terem uma ideia, então, por favor, não, faça um test drive, e confirme, ou, confiem, apenas confiem, é realmente bem apertado para uma pessoa, que tem 1,75m para frente aí, por isso que até o, meu carro lifestyle falou que o carro é um SUV de anão, só se for realmente, bom, então o consumo urbano com etanol falei para vocês, falei um pouquinho do comportamento dinâmico na cidade também, a direção é boba, suspensão é boa, porém barulhenta, e o carro tem barulhinhos pela carroceria inteira aqui, que são injustificáveis, independente do, do carro ser de entrada ou não, eu acho que, o material pode ser simples, porém não precisa fazer, olha aqui, olhou sem atravessar, meu Deus, quase que eu testo os airbags do, do Kwid, os airbags laterais do Kwid, então, pode ser pop, mas não precisa ser, ruim, não precisa ser ruim, e aqui, está deixando muito, muito a desejar, lembrando que, eu estou avaliando esse carro, pensando, não pelo carro em si, mas pelo preço dele, de R$ 66.600, que é o valor dessa versão de entrada, comparando com, os carros compactos, por que que eu compraria um subcompacto, e não compraria um compacto logo, tá, é exatamente isso, que eu falei nos vídeos anteriores, então, para você que está chegando agora, só mais um vídeo de convivência com carros, por milhares de quilômetros, aí já falamos de outros assuntos, desse carro, e agora estamos no consumo urbano, e, também no comportamento dinâmico na cidade, tem assistente de partida em rampa, que ajuda muito, tem o start stop, que não ajuda quase nada, porque você tem que deixar o carro em neutro, mas, o carro já é econômico, já é bastante econômico, aliás, tem que parar aqui por enquanto, e esse foi, mais um vídeo de hoje, bom meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, até nosso próximo capítulo, fui!